1, 2, 3... Visão da equilibrida! Cada vez é um trago, e o que trago no peito, o coração não aguenta, o pulmão até tenta, mas o Ministério da Saúde adverte, pessoas tóxicas não fazem bem, e bem que eu queria que você fosse meu bem, e bem que parecia que você me fazia bem, você combinava perfeitamente com o café forte sem doce que eu gostava, e a cada trago você me relaxava, e eu que só queria um trago hoje não te largo, e o que parecia ser barato se tornou o preço inestimado, hoje com os dentes amarelados, coração acalejado, eu não consigo mais viver sem ti, das piores drogas que proveem, você é a nicotina, vicia, me arruina e me mata lentamente, e teu sorriso me arrasa, e nos teus olhos é o que eu vejo como casa, eu que já morei tantas vezes no teu abraço, que quando você resolveu bater as asas, eu não soube o que fazer, hoje eu tô usando muita droga pra esquecer a droga que é minha vida sem você.